Fala galera, estúdio bem com vocês? Galera, chegou um pacote aqui, uma compra da Shopee que eu fiz aí tem uma semana mais ou menos não tava na lista dos vídeos não comprei pra fazer vídeo, comprei pra nada comprei, foi pra mim mesmo, uso pessoal mas achei interessante, chegou aqui e disse, não, esse aqui eu tenho que gravar mostrar pra galera, já que eu mostro aqui algumas coisas que eu compro, alguns produtos que eu testo algumas coisas que a galera pede pra mim como o pai tá trazendo aqui no canal pra mostrar aí chegou esse pacotão aqui galera, até aqui no chão é leve, é grande mas é leve e eu vou mostrar pra vocês o que que é bora abrir o pacote? bora lá, videozinho rapidão aí um vídeo assim aleatório, rapidão aí pra galera mostrando o produto que eu comprei aqui bora lá, bora lá vir, bora vir, bora abrir o pacote galera, nós estamos no verão né e sábado, eu moro aqui em região litorânea tem praia, aí eu fui lá no site da Shopee comprar aqueles produtinhos básicos pra fazer vídeo pro canal vi isso aqui, comprei também galera ó, que nem eu falei no início do vídeo não foi programado pra vídeo mas achei interessante tá gravando e abrir o pacote mostrando pra vocês ó, talvez tenha muita gente que vê os anúncios aí e fica em dúvida se é boa, né se é resistente, se realmente vem e como que é, porque comprar certo tipo de produto pela internet é, causa um desconforto pra muita gente né, vocês aí quem tá vendo esse vídeo e fica meio cismado de fazer compra online é, deixa os comentários aí ó galera, comprei a minha cadeira de praia olha que bonito, ó todo em alumínio aqui ó, todo em alumínio galera ó já amei pra não oxidar com areia ó, já abriu ó fácil de abrir ó tá aí ó tá vendo? com a mão só consegui já abrir ela ela vem montada aí ó que topzera galera merece muito like aí ó esse videozinho que eu faço assim aleatório e mais que é funcional também pra quem tem dúvida pra quem viu esses anúncios aí na Shopee outro site como eu faço mais da Shopee né fala dela e comprei da Shopee também é tá aí ó a cadeira alumínio puro os rebites aqui ó é alumínio também então esse aqui no oxida você pode ficar à vontade na praia a maresia não vai estragar sua cadeira é resistente dá suporta mais de 180 quilos essa aqui né ó é plástico é um nalho isso aqui ó bem resistente tá vendo galera? e ela muda de posição ainda ó tá a cadeira você sobe essa pecinha aqui ó e deita ela pra lá ó e vira uma esteira uma cama sei lá pra descansar aí pra mulherada que gosta de pegar a bronça já não fica mais deitado na areia tá aqui ó e depois eu vou fazer um vídeo eu na praia né usando essa cadeira ó é fácil só dobrar aqui e ela fecha ó já tá fechada beleza galera? e agora eu vou sentar né pra ver realmente como vai ficar aqui aí galera fazendo aquele vídeo selfie aqui que eu sou que eu sempre tenho costume de fazer aonde eu gravo com o meu celular né e eu mesmo seguro na câmera frontal vídeo selfie aí ó e aí que tá a cadeira ó ê rapaz é boa demais ó inclinação aí ó deitadinha agora só falta aquela bagzinha né de gelo com a cervejinha um somzinho aí bluetooth uma guarda-chuvazinha né um sombreiro e que vem o verão hahaha ê eu vou curtir muita praia hein aí é só pegar o lexema que tá ali ponto de bala e pôr com o paguriri beleza galera? se gostou aí ó deixa aquele joinha se não for inscrito no canal se inscreva aí pra dar aquela moral né já estamos chegando aí a quase 11 mil e vamos a meta aí é pra 20 mil inscritos galera até meada aí do ano nós estamos em fevereiro ainda até junho, julho vamos tentar bater nossa meta de 20 mil inscritos e deixe nos comentários se quiser deixar sugestão de vídeo galera algum produto que vocês querem ver e tem curiosidade que vocês veem anúncios aí da internet principalmente na Shopee que sabemos que tem muita variedade deixa nos comentários aqui que na medida possível eu trago pra vocês tá? e mostra a cadeira aqui é top galera não tem o que falar é muito boa tá? comprou online top, top, topzera mesmo igualzinho anúncio entrega super rápida ó e bem confortável tô de boa aqui de boa na lagoa e tá ó vou ficando por aqui tchau, tchau e partiu praia fui até a próxima tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti